Olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos no Santuário Mãe das Dores, aqui no Juazeiro do Norte, no Ceará Olha a Basílica aí, Mãe das Dores Olha ela aí, vou mostrar por dentro Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal Que o canal Atiliano Deus no Youtube, ele fala de viagens, de motociclismo, de aula de biologia, dicas A gente faz um mototurismo de aventura, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a parte de dentro da Basílica Mãe das Dores Mãe das Dores Vou mostrar a estrutura para, hoje é dia 27 de janeiro de 2024 E a festa da Mãe das Candeias vai ser no dia 2 de fevereiro Há quatro, aqui há seis dias, né? Seis dias Então, a estrutura já está sendo montada E eu vou mostrar para vocês a parte de dentro Da igreja, matriz, o santuário Mãe das Dores Conhecida como Mãe das Dores Pelos devotos do Padre Cícero Romão Batista Então, a estrutura está sendo totalmente montada Galera, a galera está trabalhando pesado Para deixar tudo certinho Para daqui a seis dias A festa da Mãe das Dores Então, vamos entrar aqui na igreja Aqui, ó Igreja da Mãe das Dores Rioazeiro do Norte, Ceará Aqui é a parte de fora A estrutura sendo montada para arrumar Esse pátio fica totalmente tomado, viu? E aqui é a igreja Igreja da Mãe das Dores É linda a igreja também, viu? Mãe das Dores E aqui é o ministro da Mãe das Dores